TREK DAY TREK DAY Bora Cristinho Meu sobrinho, Marcelão aí, capitão Fazer o TREK DAY Fazer não, a gente vai assistir Tem que parar ali Esse é o circuito de Little Tally Que a gente chama, carinhosamente Chamado de Little Tally Mas o nome é isso aí Taladega Grand Prix Raceway Bora lá dentro Aí ó Uma S1000 R Ela tá conversando comigo Ela anda direitinho E aí Cristinho Vai andar com uma bicha dessa, bora? Já já o pau quebra aí Olha quem tá ali ó Uma R1 das novas Aí vai Como tá muito, como tá frio É... não tá tendo muita gente, né? Acho que muita gente foi embora Let's call pra não sei o que aí Que a gente não tá entendendo Porra nem o cara tá falando Tá pedindo todo mundo que vai ajudar Qual é o R1 Isso aqui é o último Track Day do ano Não, acho que ainda tem em Dezembro Mas é outra categoria Olha o cara andando aqui de Super Motarte Só que não é uma... Essa aqui é a Honda, né? Aí ele bota... É... Isso aqui é a Nova's Begine É... 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 N... Novas É o cara que tá começando agora É... É... Esse aqui já deve ser... Um... Experiência É... 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 É o cara mais top Esses cara aqui Aquele ali corre no Wera Como você está fazendo? Como você está fazendo? Tudo bem O Wera É a competição do Wera É uma 8.99 aí ó O Cat O Ale É... É uma 8.99 O Senhor kinda そうisce O Senhor Sempre assiste nos A voz Como responde O Senhor Se alguém não receber a típica ontem 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 océano. Se vocês ainda não receberam antes, então se tiverem ainda. E se vocês não receberam o típico, então já nos deixe. Mentira todo o típico. Típico, não é só o típico na semana? O típico... Oh, estamos lá no reino? Ok. Obrigado. E, por favor, só também tem uma foto de 129, antes de você estar com aquele поite, para você estar aqui, se sobreviver aqui no Brasil. Tchau, porque vocês estão aqui, porque eu gostaria de vender. O que é que é que é o ouro? Eu já mostro a vocês a corrida. Corrida não, né? É só uma reação no track. Começou! Essa aí a turma de Guinness, novas. Então eles não correm muito não, é só mais devagar. E aí, Marcelão? Vamos comprar uma pra correr, bora? Bora! Veja tudo mais na tranquilidade aí, ó. A galera que tá com a camisa laranja feita aqui ali, ó. São as estruturas. Então vocês vão ver eles passando mais aí. E aí? 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 É uma ilha azul, vê se eu pego ela ali, acho que é aquela ali, não tá pegando. Não tá pegando ela lá em casa. Não tá pegando ela lá em casa. Essa classe aí é a Intermini intermediária. Vou misturar as filmagens porque é um vídeo muito grande. Beleza? Vou colocar uma classe experiente. Beleza? 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 Beleza?